Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine em mais uma catequese. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos. Estamos aqui para a terceira aula a respeito do Catecismo da Igreja Católica. Já fizemos duas, paramos no parágrafo 79 e hoje nós vamos continuar a nossa catequese a partir do parágrafo 80. Você que está aí com o seu catecismo, abramos no parágrafo 80 para dar continuidade à nossa aula. Estou aqui com essa belíssima imagem que representa a morte de São José. Deixa eu mostrar para vocês aqui de pertinho. Olha aí. São José nas suas últimas horas e ao seu lado Jesus, já adulto e a Virgem Maria. Essa belíssima imagem que adquiri esta semana. Faço questão de colocar aqui para que vocês possam contemplar que a Sagrada Família interceda por cada um de nós. Vamos lá, meus irmãos. Parágrafo 80. A relação entre a tradição e a Sagrada Escritura. A tradição e a Sagrada Escritura estão entre si estreitamente unidas e em comunicação, pois, provindo ambas da mesma fonte divina, formam de certo modo um só todo e tendem para o mesmo fim. Tanto uma como outra tornam presente e fecundo na igreja o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, tanto a tradição, ou seja, a pregação falada, a pregação oral, como a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus escrita, elas provêm da mesma fonte que é Jesus e é o ensinamento que veio dos apóstolos. Então, não existe, digamos que, uma separação entre uma coisa e outra. Ambas estão unidas. Tanto a tradição escrita, a Bíblia, como a tradição oral, que é a tradição, a Sagrada Tradição tem o mesmo valor, porque vem da mesma fonte, que é Cristo e os apóstolos. Vamos ler aqui o parágrafo 81. Quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a Palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito Santo, ao Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a concebem, exponham e difundam. Ou seja, a tradição, ela vem pela pregação apostólica. Aquilo que nós chamamos de Sagrada Tradição é tudo aquilo que os apóstolos ensinaram e que não foi escrito na Bíblia. Está dando para entender, minha gente? Uma coisa é a tradição escrita, a Bíblia. Outra coisa, a tradição oral. Daí resulta que a Igreja, a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação, não deriva a sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado somente da Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Vamos agora ler aqui o parágrafo 83. A tradição da qual aqui falamos é a que vem dos apóstolos e transmite o que estes receberam do ensinamento e do exemplo de Jesus e o que receberam por meio do Espírito Santo. Com efeito, a primeira geração de cristãos ainda não dispunha de um Novo Testamento escrito e o próprio Novo Testamento atesta o processo da tradição viva. Então, é bom que você sublinhe isso aqui, né? Essa parte com efeito. A primeira geração de cristãos ainda não dispunha de um Novo Testamento escrito. O primeiro livro da Sagrada Escritura é a Carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Essa carta foi escrita muito tempo depois da ascensão de Jesus ao céu. Então, quem diz que só vale o que está na Bíblia, geralmente os protestantes dizem isso, né? Nós só aceitamos o que está na Bíblia. Se não estiver escrito na Bíblia, nós não aceitamos. Então, aquela primeira geração de cristãos estavam à toa. Porque ainda não existia o Novo Testamento. São Paulo ainda estava escrevendo suas cartas. Então, aqueles cristãos eram menos cristãos do que nós, que hoje temos a Bíblia escrita? Não. Eles viveram da tradição, ou seja, da pregação. Aquilo que foi pregado por Pedro, aquilo que foi pregado por João, aquilo que foi pregado por Filipe e etc. Foi transmitido de boca em boca, transmitido oralmente, não simplesmente escrito. Então, a igreja tem duas vias de comunicação da Palavra de Deus. A primeira geração de cristãos, diz o Catecismo, e é histórico isso, não existia a Bíblia pronta. A Bíblia pronta, como nós temos hoje, veio depois da imprensa, com Gutenberg. Então, os primeiros cristãos não dispunham de um conjunto de livros como hoje nós conhecemos. Então, nós não podemos desprezar a tradição como os protestantes desprezam. E aqui nós temos quatro tradições. Vamos ver aqui agora. Dela é preciso distinguir as tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais, surgidas ao longo do tempo nas igrejas locais. Constituem elas formas particulares, sobre as quais a grande tradição, com T maiúsculo, recebem expressões adaptadas aos diversos lugares e às diversas épocas. À luz da grande tradição, elas podem ser mantidas, modificadas ou mesmo abandonadas, sob a guia do magistério da igreja. Então, nós temos aqui quatro tradições que se encaixam na tradição com T maiúsculo. Quais são elas? Sublinha aí. As tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais. Qual é a tradição teológica? São aquelas pregações que foram feitas no início da era cristã, que estavam de acordo com a teologia, ou seja, o ensinamento das verdades da fé. A outra eram as tradições disciplinares, ou seja, disciplina. A forma de se comportar, a forma de agir, existiam também essas tradições. As tradições litúrgicas, nós sabemos que a liturgia sofreu várias modificações durante esses dois mil anos. Existiam costumes no início do cristianismo que hoje não existem mais. Eu vou citar aqui um exemplo. Por exemplo, no início da era cristã era costume celebrar sempre a Eucaristia à noite. Hoje não existe mais esse costume. A Eucaristia pode ser celebrada a qualquer momento. Existia uma tradição de que a pregação era feita por todos os bispos ou sacerdotes que estavam presentes. Hoje essa tradição não existe, não existe mais. Apenas um faz a humilhia, faz a reflexão, seja um bispo, seja um padre ou até mesmo um diácono, se assim for possível. Então, meus irmãos, existem tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas e devocionais. Ou seja, as práticas de devoção. Na Semana Santa, quantas práticas de devoção existiam em Jerusalém? De subir o Monte das Oliveiras, para lembrar a agonia de Jesus. Tantas práticas devocionais nós podemos encontrar em um livro chamado Peregrinação de Etérea. Etérea foi uma mulher que foi a Roma no tempo da Páscoa. A Roma não, perdão, a Jerusalém. E ela escreveu tudo o que viu lá. A tradição dos cristãos. Então, nós vamos encontrar coisas ali que até hoje nós fazemos. E outras práticas que foram ou modificadas ou abandonadas. Quem é que vai, padre, modificar, preservar ou abandonar? O magistério eclesiástico. Então, existem quatro tipos de tradições dentro da grande tradição. Teológica, disciplinar, litúrgica ou devocional. Vamos continuar. A interpretação do depósito da fé. Vamos ler aqui agora. Parágrafo 84. O patrimônio sagrado da fé, depositum fidei, contido na sagrada tradição e na sagrada escritura, foi confiado pelos apóstolos à totalidade da igreja. Apegando-se firmemente a ele, o povo santo todo, unido a seus pastores, perseverem continuamente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, na fração do pão e nas orações, de modo que, na conservação, no exercício e na profissão da fé transmitida, se crie singular unidade de espírito entre os bispos e os fiéis. Então, aqui o catecismo está parafraseando aquele versículo dos atos dos apóstolos, que vai dizer que os cristãos perseveraram na doutrina, na comunhão, na fração do pão e nas orações. Vamos ler aqui, parágrafo 85. O ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, ou seja, a Bíblia ou a tradição, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiado aos bispos, em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma, o Papa. Então, assim, quem é que pode interpretar a Sagrada Escritura? Quem é que tem o dever de trazer o pleno sentido, o correto sentido, daquele texto, daquela tradição? Somente o magistério da igreja. É por isso que a igreja nunca aconselhou, nem vai aconselhar, que cada cristão pegue a Bíblia e sai interpretando de qualquer forma. Você pode rezar com a Bíblia, claro. Você pode ler, ou melhor, você deve ler. Você pode rezar com ela, pode fazer uma reflexão, pode tirar uma lição para a sua vida, mas interpretar o texto somente o magistério. Para quê? Para que não haja contradições. Por que é que existem tantas seitas por aí, cada uma dizendo que é cristã? Porque cada homem, cada mulher, abre a Bíblia, se acha iluminado pelo Espírito Santo e começa a interpretar. Então, cada um se sente no direito de fundar a sua doutrina, a sua igreja, a sua religião. Quanto a nós, católicos, nós perseveramos apenas em uma interpretação, aquela que a igreja nos oferece por meio dos seus pastores. 86 Todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando, senão, o que foi transmitido. No sentido de que, por mandato divino e com assistência do Espírito Santo, piedosamente escuta aquela palavra, santamente a guarda e fielmente a expõe. E deste único depósito da fé, obtém tudo o que nos propõe para ser acreditado como divinamente revelado. Então, assim, sublinha aqui. Quem é que ensina para nós o texto da Sagrada Escritura? O magistério. Porém, parágrafo 86, tal magistério não está acima da palavra de Deus. Ou seja, o Papa e os bispos em comunhão com ele, juntamente com os sacerdotes, dos diáconos, eles só podem ensinar aquilo que a palavra de Deus afirma. O magistério não pode dizer assim, não, agora nós vamos decidir uma coisa diferente do que está escrito na palavra de Deus, diferente daquilo que Jesus ensinou. Não, não. A igreja nunca estará acima da Sagrada Escritura. Mas qual é a missão do magistério? Olha aqui, três coisas. Piedosamente escuta, santamente a guarda e fielmente a expõe. Não é? Piedosa escuta, guarda a santa e fiel a exposição. Vamos refletir aqui. Escutar piedosamente, ou seja, escutar com fé aquilo que Jesus nos fala através da palavra. Escutar de forma piedosa, de forma dócil. Santamente a guarda, ou seja, vive aquela palavra, conserva aquela palavra, de forma santa e fielmente a expõe, ou seja, sem subterfúgios, sem bifurcações. Não, mas expor de modo fiel aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Piedosa escuta, santa guarda e fiel exposição da palavra de Deus. Vamos daqui a ler agora a respeito dos dogmas da fé. Parágrafo 89. Há uma conexão orgânica entre nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho de nossa fé, que o iluminam e tornam seguro. Na verdade, se nossa vida for reta, nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. Quando alguém perguntar para você o que é um dogma, então você vai repetir. O dogma são luzes no caminho da nossa fé. Luseiros. Ou seja, quando o nosso caminho está escuro, se acende uma luz. Essa luz é o dogma. a verdade de fé proclamada pela igreja iluminam o nosso caminho e o tornam seguro. Para que a gente não caminhe a ermo, sem saber para onde vai, os dogmas da igreja vão nos apontando qual o caminho certo. E o Catecismo diz, se nossa vida for reta, ou seja, se nós vivermos de forma santa, a nossa inteligência e o nosso coração estarão abertos para acolher à luz dos dogmas da fé. Ou seja, a gente só compreende os mistérios de Deus se vivermos de forma santa. É a ação do Espírito Santo em nós que nos abre para o conhecimento da fé. Abre o nosso coração, abre a nossa inteligência. Quem não tem vida piedosa, quem não tem vida santa, quem não tem vida de oração, jamais poderá compreender as verdades que a igreja ensina. Vamos agora entender o que é o senso sobrenatural da fé. Parágrafo 91. Todos os fiéis participam da compreensão e da transmissão da verdade revelada. Receberam a unção do Espírito Santo que os instrui e os conduz à verdade em sua totalidade. Ou seja, não é somente quando o Catecismo diz assim que somente o magistério ensina, isso não quer dizer que os demais fiéis, os leigos, não podem ser inspirados pelo Espírito Santo. Agora, como é que eu vou saber que aquele leigo, que aquela leiga está de fato sendo inspirado pelo Divino Espírito se aquela inspiração estiver de acordo com o ensinamento do magistério? Está dando para entender, gente? Então, o magistério é aquele que ensina, os demais cristãos escutam. Mas qualquer batizado pode ser iluminado pelo Espírito se aquela iluminação, aquela luz que a pessoa recebeu, aquela sabedoria que a pessoa recebeu está de acordo com o ensinamento da Igreja. Todos receberam a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo vem a nós com o dom da sabedoria e da inteligência. 92. O conjunto dos fiéis não pode enganar-se no ato de fé. Atenção! Não pode enganar-se. Ele manifesta esta sua peculiar propriedade mediante o senso sobrenatural da fé de todo o povo, quando, desde os bispos até o último dos fiéis leigos, apresenta consciência universal sobre questões de fé e de costumes. Vou explicar aqui. Por exemplo, quando a Igreja vai proclamar um dogma, antes, a Igreja consulta o mundo inteiro. Foi assim na proclamação do dogma da Imaculada Conceição, na proclamação do dogma da Assunção de Maria ao Céu. Ou seja, não está escrito na Bíblia de forma explícita que Nossa Senhora foi para o Céu em corpo e alma. Isso não foi escrito. Isso foi a tradição oral, falada, que nos legou. Então, como é que a Igreja afirma isso? Ela manda uma consulta para os bispos do mundo inteiro. E os bispos perguntam nas suas dioceses, vocês, os fiéis, acreditam que Nossa Senhora está no Céu em corpo e alma? Então, quando há um consenso, quando todo mundo tem aquela mesma compreensão, aquela mesma fé, é o Espírito Santo revelando uma verdade para a Igreja. E a Igreja vai lá e confirma, bate o carimbo, é um dogma. não pode haver discussão, não pode haver divisão entre os fiéis. É aquilo que a maioria crê, é aquilo que a maioria tem, aquela devoção, aquele respeito, aquela veneração. Então, a Igreja consulta os bispos do mundo inteiro e aquela verdade revelada por Deus, claro, está de acordo com a tradição, está de acordo com a Sagrada Escritura. 94. Graças à assistência do Espírito Santo, a compreensão tanto das realidades como das palavras do depósito da fé pode crescer na vida da Igreja. Pela contemplação e pelo estudo dos que creem, os quais as meditam em seu coração, é, em especial, a pesquisa teológica que aprofunda o conhecimento da verdade revelada. Ou seja, a doutrina, ela foi ensinada por Jesus e não pode ser modificada. Porém, ela pode ser aprofundada, desenvolvida. Isso é papel dos teólogos. Ou seja, digamos, e vou dar aqui um exemplo, Jesus tomou o pão e disse, isto é o meu corpo. Tomou o cálice e conviu e disse, este é o cálice do meu sangue. Parou aí. Os teólogos vão aprofundar o conhecimento desse mistério. Com a luz do Espírito Santo e com a guia do magistério, vamos penetrar, ou seja, mergulhar, avançar para as águas mais profundas. Então, a Igreja vai dizer, Jesus está na Eucaristia, em corpo, sangue, alma e divindade. Não está na Bíblia. Mas chegamos a essa compreensão através do desenvolvimento da doutrina, do aprofundamento na doutrina. A Igreja vai estudando a cada época e descobrindo no tesouro da fé grandes riquezas, grandes iluminações. Parágrafo 95. Fica, portanto, claro que, segundo o sapientíssimo plano divino, a sagrada tradição, a sagrada escritura e o magistério da Igreja estão de tal modo entrelaçados e unidos que um não tem consistência sem os outros e que juntos, cada qual a seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Então, a Igreja está apoiada em um banquinho de três pernas, né? Ah, não, só aceita a Bíblia, então é um banquinho de uma perna só. Pode sentar e cair. Mas, quando tem esse tripé, ou seja, é um banquinho de três pernas, a sagrada escritura, a sagrada tradição e o magistério. Sagrada escritura, a palavra de Deus escrita. Sagrada tradição, a palavra de Deus pregada. E magistério, o conjunto dos pastores que ensinam essa verdade, que pregam essa verdade. Então, coloca aí ao lado do parágrafo 95, coloca aí, tripé da Igreja. Pode usar esse termo, tripé da Igreja. A Igreja se apoia nesse tripé. A tradição, a escritura e o magistério. Vamos lá, artigo 3, a Sagrada Escritura, parágrafo 101. Na condescendência de sua bondade, Deus, para revelar-se aos homens, fala-lhes em palavras humanas. Sublinha isso aí. Com efeito, as palavras de Deus, expressas por línguas humanas, fizeram-se semelhantes à linguagem humana, tal como outrora o verbo do Pai Eterno, havendo assumido a carne da fraqueza humana, se fez semelhante aos homens. ou seja, o que é que está dizendo aqui? A Bíblia é palavra de Deus, porém, está escrita em linguagem humana. A Bíblia, uma vez uma pessoa disse assim, padre, eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens. Oxente, é por isso que eu acredito na Bíblia. Eu só acredito na Bíblia porque ela foi escrita pelos homens. Se alguém me dissesse assim, padre, esse livro veio do céu escrito pelos anjos, eu já ia ficar com o pé atrás, porque no céu não tem caneta, no céu não tem papel. Então, como foi que desceu de lá escrito pelos anjos? Eu creio na Bíblia porque ela foi escrita pelos homens. Agora, é claro, sob a ação de Deus. É a palavra de Deus escrita com forma humana, expressões humanas. Assim como Jesus se fez homem, a palavra de Deus também, que é uma palavra divina, foi escrita por homens. Continua aqui. Santo Agostinho vai dizer aqui no parágrafo 102. Lembrai-vos, essa parte que está aqui recuada, essa frase de Santo Agostinho. Lembrai-vos que é uma mesma palavra de Deus que está presente em todas as escrituras, que é um mesmo verbo que ressoa na boca de todos os escritores sagrados. Ele que, sendo no início Deus, junto de Deus, não tem necessidade de sílabas por não estar submetido ao tempo. Então, Santo Agostinho está dizendo que a Sagrada Escritura toda é palavra de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse. Mas, padre, cada livro foi escrito por uma pessoa, todas aquelas palavras, cada uma escrita numa época por uma pessoa, todo aquele conjunto é palavra de Deus revelada aos homens. 103. Por este motivo, a igreja sempre venerou as divinas escrituras, como venera também o corpo do Senhor. Ela não cessa de apresentar aos fiéis o pão da vida, tomado da mesa da palavra de Deus e do corpo de Cristo. Ou seja, a igreja nos alimenta com duas mesas. Quando a gente vai na igreja, nós vemos lá a mesa da Eucaristia, o altar sagrado, onde se celebra o corpo e o sangue de Cristo e ao lado daquele altar um ambão onde fica a palavra de Deus. Ali é um altar, você sabia disso? O ambão onde fica a Bíblia é também um altar. Um altar sagrado, uma mesa sagrada. E a igreja nos alimenta de duas maneiras. Na primeira forma, ela nos alimenta com a palavra. O nosso espírito fica saciado com a pregação da palavra de Deus. e na segunda mesa, ela nos dá o próprio Deus, a Eucaristia. Parágrafo 104. Na Sagrada Escritura, a igreja encontra incensantemente seu alimento e sua força, pois nela não acolhe somente uma palavra humana, mas o que ela é realmente, a palavra de Deus. Com efeito nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem cariosamente ao encontro de seus filhos e com eles fala. Ou seja, minha gente, quando nós escutamos a pregação do Evangelho, quando nós escutamos a leitura da Bíblia, é Deus falando conosco. Por isso, na hora da missa, na hora da... todo mundo senta. Termino glória, o Padre oremos, aí todo mundo senta. Aquela hora que a gente senta não é para mexer no celular, não é para olhar a vida dos outros, não é para ficar contando quantas telhas tem naquela igreja, não é para ficar admirando as flores. Aquela hora que a gente senta na missa, liturgia da palavra, é para ouvir o que Deus quer me falar. A primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura, tudo aquilo é Deus falando comigo. Imagine, quando você vai falar com alguém e essa pessoa não lhe dá o ouvido, como é que você se sente, hein? Fale aí. Digamos, uma pessoa está falando com você e aí você está falando com uma pessoa e a outra está assim, olhando, não é ruim, não é chato, você percebe que a pessoa não quer lhe ouvir, não está lhe dando atenção. A mesma coisa acontece com o Nosso Senhor, quando Ele quer falar com a gente por meio da Escritura e a gente não presta atenção. Não escutamos a palavra que nos salva. Então, a igreja crê que a Bíblia é realmente palavra de Deus. Aqui, parágrafo 104. E, através da Bíblia, Deus fala conosco. Parágrafo 105. Deus é o autor da Sagrada Escritura. Olha que coisa bonita, sublinha isso aí. Deus é o autor da Sagrada Escritura. As coisas divinamente reveladas que estão contidas e são apresentadas no livro da Sagrada Escritura foram registradas sob a inspiração do Espírito Santo. A Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, tem como sagrados e canônicos os livros completos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, com todas as suas partes. Por quê? Escrito sob a inspiração do Espírito Santo, eles têm Deus como autor e, nesta sua qualidade, foram confiados à própria Igreja. Então, para nós, o autor da Bíblia é Deus. Porém, ele se serviu de homens para escrevê-la. Vamos ler aqui agora 107, parágrafo 107. Os livros inspirados ensinam a verdade. Portanto, já que tudo que os autores inspirados ou agiógrafos afirmam deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo, deve-se professar que os livros da Escritura ensinam, com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus, em vista de nossa salvação, quis que fosse registrada nas Sagradas Escrituras. Então, assim, muita gente diz, ah, mas a Bíblia é um livro cheio de erros. Atenção, atenção, o Catecismo está dizendo que os livros inspirados ensinam a verdade e deve-se professar que a Escritura ensina, com certeza, fielmente e sem erro. Mas, padre, tem uma questão geográfica na Bíblia que está errada. Uma coisa são ensinos geográficos, ensinos científicos e nisso aí pode haver uma mudança, um conhecimento posterior. Isso é, por exemplo, quando diz assim que o sol parou, né? Josué orou e o sol parou. Aí vão dizer, não, mas o sol não pode parar, a terra gira em... Nós sabemos disso, mas, quando a igreja, quando a Sagrada Escritura quer passar essa mensagem, quando a igreja, quando a Bíblia escreve isso, ela quer passar uma mensagem teológica, ela quer passar para nós uma verdade, uma verdade de fé. por exemplo, em Fátima. Em Fátima, o povo, as crianças e o povo viram o sol dançar, mas o sol não dança, né? Falando de forma científica, se o sol sair do lugar, o nosso universo, ele é destruído. Cada estrela está na sua posição, então o sol permanece no seu lugar, mas em Fátima, o sol deu um show, foi um milagre, aconteceu um milagre, já pensou se fosse no tempo da Bíblia, um autor sagrado escrevesse assim, olha, tal dia, o sol foi para lá e para cá, aí os cientistas iam dizer, mas a Bíblia está mentindo, a Bíblia não pode falar isso porque o sol não balança, o sol não dança, mas em Fátima dançou. O sol, mesmo ficando no seu lugarzinho, o povo viu ele bailar no milagre de Fátima. Então, são mensagens de fé, mensagens que Deus dá ao homem que somente as pessoas de fé podem compreender. Continuando, 108, Todavia, a fé cristã não é uma religião do livro. Essa coisa de andar com a Bíblia para baixo e para cima, batendo na Bíblia, não, nós não somos religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas do verbo encarnado e vivo. Para que as escrituras não permaneçam letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna do Deus vivo, pelo Espírito Santo, nos abra o Espírito à compreensão das escrituras. Então, deixa eu explicar esse parágrafo aqui, 108. O catecismo ensina que a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, é a verdade. porém, nós não somos religião de uma folha de papel. Para nós, a palavra de Deus é uma pessoa, é Cristo, é o verbo encarnado. O padre Paulo Ricardo tem até uma frase que eu acho muito curiosa quando ele diz assim, Cristo se encarnou, não se encadernou. Então, tem muita gente que pensa que Cristo está encadernado, que Cristo são folhas de papel. Não, Cristo é uma pessoa, uma pessoa divina e humana. Então, para nós, a palavra de Deus é Cristo. Porém, a Sagrada Escritura nos fala de Cristo. A palavra de Deus encarnada, o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Está dando para entender, minha gente? Coloquem aí nos comentários, viu, se está dando para entender. Eu estou tentando simplificar ao máximo para que todo mundo compreenda. Está certo? Parágrafo 110. Para descobrir a intenção dos autores sagrados, há que levar em conta as condições de sua época e de sua cultura. Os gêneros literários em uso naquele tempo, os modos, então, correntes de sentir, falar e narrar, pois a verdade é apresentada e expressa de maneira diferente nos textos que são de vários modos históricos, proféticos, poéticos ou nos demais de outros gêneros de expressão. ou seja, a Sagrada Escritura, ela possui vários gêneros literários, ou seja, várias formas de literatura. Como hoje, nós temos a redação, nós temos a poesia, nós temos o conto, nós temos a fábula, nós temos a história, então, existem várias formas de se escrever. assim é na Sagrada Escritura. Na Sagrada Escritura tem poesia, na Sagrada Escritura tem contos, na Sagrada Escritura tem profecias, na Sagrada Escritura tem história. Então, em cada gênero literário, nós encontramos a palavra de Deus. Não significa que é uma mentira? Quando a Bíblia conta um conto, ela não está contando uma mentira, mas é uma palavra de Deus, é a palavra de Deus em forma de conto. Quando a Bíblia faz uma poesia, aquilo não é invenção, é a palavra de Deus de forma poética. Está entendendo? Então, a Bíblia é toda inspirada pelo Espírito Santo. Porém, existem várias formas que o autor encontra para transmitir aquele texto sagrado. Então, nós temos vários modos, vários modos históricos, proféticos, poéticos ou nos demais. Certo? vamos aqui agora encontrar deixa eu ver aqui, parágrafo 112. Presta muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira, pois, por mais diferentes que sejam os livros que a compõem, a Escritura é una em razão da unidade do projeto de Deus, do qual Cristo Jesus é o centro e o coração, aberto depois de sua Páscoa. Ou seja, mesmo sendo a Bíblia escrita por vários autores, ela traz uma mensagem única da qual Cristo é o centro. Toda a palavra de Deus vai parar em Cristo, tanto o Antigo como o Novo Testamento. São como vários, digamos que sejam vários rios. O rio de Gênesis, o rio do Deuteronômio, o rio de Isaías, o rio de Baruque, o rio de Daniel, todos eles vão parar no mar que é Jesus. A Escritura é variada e ao mesmo tempo é una, é uma só. A palavra de Deus é una. Segundo ponto, lê a Escritura dentro da tradição viva da Igreja inteira. Deixa eu ver aqui. consoante um adagio dos padres. Deixa eu ver se meu latim está bom. Sacra Escritura principalius est in cor de Ecclesiae quam immaterialibus instrumentes scripta. Ou seja, meu latim não está tão ruim assim, né? Então, tradução. A Sagrada Escritura está escrita mais no coração da Igreja do que nos instrumentos materiais. Com efeito, a Igreja leva em sua tradição à memória viva da Palavra de Deus. E é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Escritura. Segundo, o sentido espiritual que o Espírito dá à Igreja. Ou seja, olha o que é que o Catecismo está dizendo. Que a Bíblia está mais escrita no coração da Igreja do que no papel. Isso é muito forte, muito bonito isso. A Palavra de Deus vai além do que está numa simples folha de papel. Ela está no coração da Igreja. Por isso é preciso ler a Sagrada Escritura dentro da tradição viva. Do contrário, já disse, cada um vai ler do seu jeito e vai sair fundando suas igrejas por aí. Nós temos até igrejas com o nome Cuspe de Jesus. Existe uma igreja com o nome Cuspe de Jesus. Porque alguém leu aquela passagem em que Jesus faz um barro com a saliva, cuspiu no chão, fez um barro, passou nos olhos do cego e o cego enxergou. Então, a pessoa leu aquele texto e fundou uma igreja com o nome Cuspe de Jesus. Então, se a gente não ler a Bíblia dentro da tradição da Igreja, a tradição viva, nós acabamos por errar o caminho, errar a bússola, a nossa bússola não vai estar com o ponteiro acertado. Os sentidos da Escritura. Vamos ler aqui. O sentido espiritual. Parágrafo 117. O sentido espiritual. Graças à unidade do projeto de Deus, não somente o texto da Escritura, mas também as realidades e os acontecimentos de que Ele fala podem ser sinais. Primeiro, o sentido alegórico. Podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo a significação deles em Cristo. Assim, a travessia do mar vermelho é um sinal da vitória de Cristo e também do batismo. Ou seja, o sentido alegórico da Bíblia. A Igreja pode encontrar nos textos do Antigo Testamento passagens que clareiam para nós a vida de Jesus. Então, ela dá aqui um exemplo. A travessia do mar vermelho, um sinal da vitória de Cristo e também do batismo. Vou dar aqui outro exemplo. A serpente levantada por Moisés, que é um sinal de Cristo levantado na cruz. Então, este é o sentido alegórico, fazendo alegorias entre um texto e outro. O sentido moral. Os acontecimentos relatados na Escritura devem nos conduzir a um justo agir. eles foram escritos como advertência para nós. Então, a Bíblia também tem um sentido moral. Ela determina o nosso comportamento. De que forma eu devo agir? De que forma eu devo ser? De que forma eu devo me comportar? Então, a Sagrada Escritura traz para mim um ensinamento, um sentido moral, uma advertência. e o sentido anagógico. Podemos ver realidades e acontecimentos em sua significação eterna, nos conduzindo à nossa pátria. A igreja na Terra é sinal da Jerusalém celeste. Por exemplo, vamos explicar agora o que é esse sentido anagógico. Coisas que foram escritas na Sagrada Escritura podem ter também uma interpretação que nos conduz a outra coisa. Por exemplo, a igreja na Terra é sinal da Jerusalém celeste. Uma anagogia. Então, nós podemos fazer também essa comparação de coisas que foram escritas. Deixa eu voltar aqui para clarear mais um pouco. Assim como existe o sentido alegórico, coisas do antigo que podem ser encontradas no novo, um texto explicando o outro, existe também o sentido anagógico, ou seja, um texto que temos hoje nos conduzir para o futuro, nos conduzir para uma realidade posterior. Está entendendo, minha gente? Vamos aqui ler 118. Um dístico medieval resume a significação dos quatro sentidos. A letra ensina o que aconteceu. A alegoria, o que deve crer. A moral, o que deve fazer. a anagogia para onde caminhar. Olha que coisa interessante, sublinha isso aqui. A letra, ensino o que aconteceu. Ou seja, o texto, está lá mostrando uma coisa que já aconteceu na história. A alegoria, o que deve crer. Ou seja, que ensinamento aquele texto traz para a minha fé. A moral, o que deve fazer, a minha conduta, a minha ação e a anagogia para onde eu devo caminhar. Ou seja, o meu futuro, para onde estou caminhando, para onde estou indo. Vamos ler aqui agora esse trechinho aqui. Tem o parágrafo 119. Logo em seguida, tem uma frase de Santo Agostinho. Está dizendo aqui nesse texto recuado aqui, depois do 119. Eu não creria no Evangelho se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Santo Agostinho está dizendo isso no século IV. Ou seja, Santo Agostinho está afirmando que ele só acredita na Bíblia porque a autoridade da Igreja, a seriedade da Igreja nos diz que ela é a palavra de Deus. Não foi qualquer pessoa que pegou a Bíblia e disse, não gente, olha, essa palavra aqui foi inspirada por Deus. Não. Quem nos diz isso é a autoridade da Igreja Católica. Por isso nós acreditamos, por isso nós temos essa fé na Sagrada Escritura porque a Igreja nos diz que ela é a verdade. O Cânon 120 foi a tradição apostólica que fez a Igreja discernir quais escritos deveriam ser numerados na lista dos livros sagrados. Esta lista completa é denominada Cânon das Escrituras. Ela comporta 46 livros escritos para o Antigo Testamento e 27 para o Novo Testamento. Quantos livros a Bíblia tem? 46 no Antigo e 27 no Novo. E aí vocês, logo em seguida, vocês vão ver aqui quais são estes livros, né? Na ordem do Gênesis até o Apocalipse. Aqui está a ordem da Sagrada... dos livros que estão na Bíblia. Então, quem foi que disse que estes livros... Porque existiam outros. Existia Evangelho de Tomé, existia Apocalipse de São Pedro, existia Evangelho de Maria Madalena. Quem foi que disse que estes livros não eram inspirados e estes daqui eram inspirados? A Igreja. foi a tradição da Igreja que afirmou, né? Muita gente diz assim, ah, porque a Igreja Católica não prega a Bíblia, não fala da Bíblia. Isso é ignorância, minha gente. A Bíblia, ela existe dessa forma que nós temos hoje porque foi a Igreja Católica que disse, não, esse livro aqui é inspirado, esse aqui não é. Esse aqui entra na lista, esse aqui não entra. Foi o Espírito Santo que conduziu a Igreja para discernir, aqui é o discernimento, o Espírito Santo deu discernimento à Igreja para dizer qual livro era sagrado e qual livro era apócrifo. Daí a história, os livros apócrifos que a Igreja não deixou entrar na Bíblia e não deixou mesmo. Às vezes aparecem documentários por aí de vamos agora descobrir os livros apócrifos que a Igreja escondeu, que a Igreja não deixou entrar na Bíblia. Que bobagem. Eu tenho em casa os livros apócrifos, não é pecado ler não, é um texto histórico, é um texto que você pode ler, pode estudar, agora não é um texto inspirado pelo Espírito. Existiam vários Evangelhos, a Igreja disse que somente quatro entrariam na Bíblia, Mateus, João, Marcos e Lucas. E os outros, padre? Os outros são textos importantes, porém não foram inspirados pelo Espírito Santo. A Igreja disse esse aqui não, rejeitou. Então, nós cremos, disse Santo Agostinho, por causa da autoridade da Igreja. A Igreja não deixou entrar qualquer tipo de historinha na Bíblia, não, só deixou entrar aquilo que o Espírito Santo inspirou. Então, essa Bíblia que hoje os protestantes carregam para lá e para cá, primeiro eles têm que agradecer a Igreja Católica, porque se não fosse a Igreja, nem eles teriam a Bíblia, não é verdade? O Antigo Testamento, 121. O Antigo Testamento é uma parte indispensável da Sagrada Escritura. Seus livros são divinamente inspirados e conservam valor permanente, pois a Antiga Aliança nunca foi revogada. Com efeito, a economia do Antigo Testamento estava ordenada principalmente para preparar a vinda de Cristo, Redentão de todos. Embora contenham também coisas imperfeitas, atenção, e transitórias, os livros do Antigo Testamento dão testemunho de toda a divina pedagogia do amor salvífico de Deus. Neles, encontram-se sublimes ensinamentos acerca de Deus e salutar sabedoria concernente à vida do homem, bem como admiráveis tesouros de preces. Nestes livros, está latente o mistério de nossa salvação. Então, no Antigo Testamento encontramos coisas que são imperfeitas e transitórias. Como assim, padre? Eu vou dar aqui um exemplo. Lá, no livro do Levítico, por exemplo, o livro do Levítico está cheio de regras. Muitas dessas regras, a Igreja conservou e usamos até hoje. Outras regras, a Igreja diz, não, isso aqui está no passado. Mas com que autoridade a Igreja diz isso? Por exemplo, a circuncisão, o ato de levar um bebê do sexo masculino para cortar lá o prepúcio da criança. Precisa fazer isso hoje? Não precisa. Ali foi uma coisa transitória, serviu para o povo daquela época e pode servir para os judeus hoje. Mas para nós cristãos, hoje, só precisa o batismo. Basta ser batizado. Não precisa circuncidar nenhuma criança. Não precisa circuncidar ninguém. Então, no Antigo Testamento, existem verdades, mas que são transitórias. Ou seja, serviu para aquela época até a chegada de Cristo. Cristo nos ilumina com a sua verdade. 123. Os cristãos veneram o Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. A Igreja sempre rechaçou vigorosamente a ideia de rejeitar o Antigo Testamento sob o pretexto de que o Novo o teria feito caducar. Essa é a heresia do macionismo. Macião dizia isso. Macião era um herege que dizia assim, os cristãos só vão ficar com o Novo Testamento. O Antigo vão jogar fora. Não. Porque o Antigo é o caminho. Lembra que eu falava da pedagogia divina? Deus que vai se revelando aos poucos. Deus que se revela nos patriarcas. Deus que se revela através dos profetas. Deus que se revela nos textos bíblicos do Antigo Testamento. Então a Igreja sempre venerou o Antigo Testamento e jamais vai jogar fora. É para nós fonte de sabedoria. É para nós fonte de conhecimento. Mesmo que nele contenham coisas transitórias. Ou seja, coisas que ficaram no passado. mas continuam sendo verdades reveladas por Deus para aquela época para aquele povo. Certo, minha gente? O Novo Testamento 124. A palavra de Deus que é força de Deus para a salvação de todo crente é apresentada e manifesta seu vigor de modo eminente nos escritos do Novo Testamento. Estes escritos nos fornecem a verdade definitiva da revelação divina. Olha aí. O Antigo Testamento foi um caminho. Aí, Deus foi se revelando. No Novo Testamento encontramos a verdade definitiva. Uma verdade que jamais passará. Lembra de Jesus? Este é o cálice do meu sangue. Sangue da nova e eterna aliança. Então, todas as alianças do passado, a aliança com Noé, a aliança com Davi, a aliança com Abraão, todas elas foram válidas. Todas elas são importantes, mas a aliança com Jesus é a nova e eterna, é a verdade definitiva. Seu objeto central é Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Seus atos, ensinamentos, paixão, glorificação, assim como os inícios de sua igreja sob a ação do Espírito Santo. Os evangelhos são o coração de todas as escrituras, uma vez que constituem o principal testemunho da vida e da doutrina do verbo encarnado, nosso Salvador. Então, quando alguém lhe perguntar a Bíblia é a palavra de Deus? É. Mas o que é o coração da Bíblia? Os evangelhos. Os evangelhos é o coração da Sagrada Escritura. Por isso, que quando a gente vai escutar na missa, olha como a liturgia nos educa. A liturgia é uma escola para nós. Quando se lê a primeira leitura, que é do Antigo Testamento, quando se lê o Salmo, que é do Antigo Testamento, ou quando se lê a segunda leitura, que pode ser uma carta de Paulo, uma carta de Pedro, uma carta de João, ou o Atos dos Apóstolos, a igreja permanece sentada. Mas quando vai se proclamar o Evangelho, todos ficam de pé para escutar o coração da Escritura. E quando termina a leitura do Evangelho, o que é que o sacerdote diz? Palavra da Salvação. As outras palavras do Senhor demos graças a Deus. O Evangelho, Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Então, a liturgia para nós é uma educação. É uma escola. Ali, quem presta atenção compreende. Está lendo o Antigo Testamento, vamos sentar para ouvir o que Deus falou aos nossos antigos. Vamos ouvir o que Deus falou ao povo do passado, ao povo hebreu. Vamos escutar os ensinamentos de São Paulo. Vamos escutar os ensinamentos de São Pedro. Mas, quando é o Evangelho, principalmente se for um dia de domingo, os coroinhas vão com velas, o padre incensa, o evangeliário, e ali todos de pé escutam a palavra da salvação. O Evangelho é o coração das Escrituras. 127. O Evangelho quadriforme, ou seja, os quatro, ocupa na igreja um lugar único, como atestam a veneração que lhe tributa a liturgia. Está vendo aí? A veneração que a igreja dá aos Evangelhos. Incenso, velas, procissão, e o atrativo incomparável que desde sempre tem exercido sobre os santos. Ou seja, para os santos o Evangelho era tudo. Tudo. Vamos ler aqui agora uma frase de Santa Terezinha. Santa Terezinha escreveu, Não existe nenhuma doutrina que seja melhor, mais preciosa e mais esplêndida que o texto do Evangelho. Vede e retende o que nosso Senhor e Mestre, Cristo, ensinou com suas palavras e realizou com seus atos. É acima de tudo o Evangelho que me ocupa durante as minhas orações. Nele encontro tudo o que é necessário para a minha pobre alma. Descubro nele sempre novas luzes, sentidos escondidos e misteriosos. Gente, que maravilha. Bote aí do lado Santa Terezinha, este texto recuado. Santa Terezinha vai dizer para nós o que é o Evangelho. Vamos repetir. Não existe nenhuma doutrina que seja melhor, mais preciosa e mais esplêndida que o Evangelho. E aí ela vai dizer para nós, é acima de tudo o Evangelho que me ocupa durante as minhas orações. Ou seja, ela rezava o Rosário, ela rezava ladainhas, ela rezava novenas, ela rezava várias coisas. Porém, o que mais ocupava o tempo de Terezinha na oração era o Evangelho. Nele, vai dizer a Santa, encontro tudo que é necessário para a minha pobre alma. Gente, será que nós temos essa consciência em Santa Terezinha? É claro que nós devemos ler outros livros. Por exemplo, nós estamos estudando aqui agora o Catecismo. Nós podemos ler os livros de Santa Terezinha, nós podemos ler os livros de Santo Agostinho, podemos ler a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, mas no Evangelho eu encontro tudo o que é necessário, vai dizer a Santa. Então, que nós também sejamos assim. Podemos ler, repito, leia todos os livros católicos que você puder. Imitação de Cristo, História de uma Alma, O Livro da Vida, A Santa Escada, Prática de Amor a Jesus Cristo, Tratado da Verdadeira Devoção, O Segredo Admirável do Rosário, O Mistério da Eucaristia, leia tudo, mas no Evangelho nós encontramos tudo o que é necessário para a nossa salvação. Então, vamos parar por aqui no parágrafo 127 na aula da semana que vem. Vamos continuar no parágrafo 128, a unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Aos poucos, a gente vai chegando lá. Aliás, deixa eu ver aqui. Falta pouco, né? Vamos ler só mais um pouquinho. A unidade entre o Antigo e o Novo Testamento, parágrafo 129. Por isso, os cristãos leem o Antigo Testamento à luz de Cristo morto e ressuscitado. Esta leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento. Ela não deve levar ao esquecimento de que este conserva seu valor próprio de revelação que Nosso Senhor mesmo reafirmou. Igualmente, o Novo Testamento exige ser lido à luz do Antigo. A catequese cristã primitiva recorre constantemente a ele. Segundo o Adagio Antigo, o Novo Testamento está escondido no Antigo, ao passo que o Antigo é desvendado no Novo. Então, assim, o texto do Antigo Testamento é lido à luz de Cristo. Nele, nós vamos encontrar vestígios, digamos assim, que nos fazem compreender o Evangelho. o Novo Testamento está escondido no Antigo e o Antigo é explícito, é desvendado, é explicado no Novo. Então, sublinha aí, esta última frase para a gente entender a unidade que exige entre o Antigo e o Novo Testamento. Um está para o outro. 131. São tão grandes o poder e a eficácia contidos na Palavra de Deus que ela constitui sustentáculo e vigor para a Igreja e para seus filhos, firmeza da fé, alimento da alma, puro e perene, fonte da vida espiritual. É preciso que os fiéis tenham amplo acesso à Sagrada Escritura. Olha aí, todo fiel católico tem que ter a Bíblia em casa. Quem diz que a Igreja esconde a Bíblia dos católicos, maluquice, o Catecismo da Igreja está dizendo o contrário. É preciso que os fiéis tenham amplo acesso à Sagrada Escritura, conhecimento da Escritura. depois diz aqui que o estudo, isso é importante, viu, que o estudo da Sagrada Escritura seja, portanto, como a alma da Sagrada Teologia, da mesma palavra da Sagrada Escritura, também se nutre salutarmente e santamente, floresce o ministério da palavra, a saber, a pregação pastoral, a catequese e toda a instrução cristã, na qual deve ocupar lugar de destaque a humilhia litúrgica. Então, para nós, católicos, toda a nossa catequese deve ser baseada na palavra de Deus, porque ela é a alma da teologia. A Bíblia, escreva isso aí, a Sagrada Escritura é a alma da teologia, é o Catecismo que nos ensina. Por isso que não pode existir catequese sem Bíblia, não pode existir humilhia sem Bíblia. Imagine, o padre chega no altar, faz uma humilhia, fala coisa bonita, vai para lá, vai para cá, mas não fala da Sagrada Escritura. Então, estamos desprezando o grande tesouro. A nossa humilhia deve ser focada na palavra. Eu posso até citar Livro dos Santos, eu posso citar frases de teólogos, mas primeiramente citar Jesus, citar o texto sagrado. E aí, esse capítulo termina dizendo assim, a igreja exorta com vemencia e de modo peculiar todos os fiéis cristãos, a que, pela frequente leitura das divinas escrituras, aprendam o conhecimento do Cristo Jesus. Filipenses 3,8 Com efeito, ignorar as escrituras é ignorar Cristo. Essa frase aqui é de São Jerônimo, viu? Coloca aqui embaixo, São Jerônimo. Ignorar as escrituras é ignorar a Cristo. Quem não conhece a palavra de Deus, quem não conhece o Evangelho, não pode dizer que conhece Jesus. Então, a gente para por aqui, na próxima aula, vamos começar com o capítulo 3, A Resposta do Homem a Deus com o artigo 1, Eu Creio. Graças a Deus, conseguimos avançar bastante hoje, eu fui agilizando um pouco para dar tempo de ler o Catecismo todo. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua presença na nossa Catequese. Eu te espero na próxima aula. Se você gostou, deixe seu like, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal para que nós possamos continuar transmitindo o conhecimento do Catecismo a todos os fiéis. Deus te abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. 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 Amém.